Europa reage contra novas sanções dos Estados Unidos à Rússia. Projeto aprovado na Câmara Americana pode afetar países que recebem gás e energia de gigantes russas, como a Gazprom e a Rosnefet. É bom lembrar que o gás russo é fundamental para a Europa ocidental, centro-ocidental. Depende desse gás. Compre o gás, o gás é essencial para todos esses países. Por outro lado, essas gigantes que eram estatais foram privatizadas num processo terrível que envolveu máfia. Foi uma coisa tenebrosa. E essas empresas, a Gazprom, por exemplo, que é a maior delas, tem um enorme poder na Europa centro-ocidental, até no futebol. Vocês vão encontrar muitos times com patrocínio da Gazprom.